Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo e nesse vídeo eu quero falar aqui sobre esses canais infantis de música, por exemplo, esse canal Bob Zoom, 52 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Você com certeza já ouviu falar na galinha pintadinha, 626 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. O que que esses canais têm em comum na internet? Músicas infantis, basicamente são desenhos, são animações, tudo, mas o que mais segura as crianças ali são as músicas infantis. O que que a gente teria de dificuldade para criar um canal desse hoje em dia? Seria ter compositores, vocalistas, banda, estúdio de gravação, um conjunto de itens para você criar uma música do zero, porque você não pode simplesmente pegar a música deles e colocar no seu canal, que vai ficar tudo certo, porque músicas têm direitos autorais. Então nesse vídeo vou te mostrar algumas ferramentas que você pode usar para criar um canal de música infantil com letra e utilizando inteligência artificial. Hoje em dia é possível sem você fazer isso, tá bom? As ferramentas que eu vou mostrar aqui, todas elas elas você consegue usar gratuitamente. É lógico, algumas vão ter alguns limites, mas esses limites são renovados diariamente ou semanalmente. Se você quer aprender, assiste o vídeo que é o final e para você não perder nenhum detalhe. Como eu ia dizendo, esses canais de música, eles são gigantes, né? Tem muitas visualizações, que a minha pitadinha é um dos maiores canais do Brasil, 626 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. E com certeza que tem muita visualização, tem muita renda, né? Pode estar ganhando até 2 milhões e meio de dólares em reais. Porém, a gente não sabe o CPM de um canal igual a ganha pitadinha. Por ser infantil, CPM é menor, mas por ser música nem tanto, beleza? Então, por quê? Porque quando você quer anunciar no canal, você tem um projeto de música infantil, você quer anunciar onde? Onde estão as crianças, né? Assistindo o ganhinho pitadinho, por exemplo. Então você vai se vai ter anunciado, querendo anunciar lá, automaticamente o CPM aumenta. Então sim, você pode estar ganhando um valor legal aqui nesse canal. Ainda assim, se fossem os piores dos cenários, seriam 156 milhões de reais de dólares, né? 156 mil dólares, no pior dos cenários que você daria 2 milhões e 700 mil por mês, só com visualizações aqui, o galinho pitadinho, beleza? Eu saio pesquisando alguns aqui, a músicas infantis, só para a gente ver que o potencial, né? Tudo tem muita visualização. Quando é música e é infantil, tem tudo muita visualização. Nem todos são galinho pitadinho, como você tá vendo, são outros canais aqui, ó. 70 milhões, 203 milhões, 13 milhões, é tudo na base de milhões de visualizações e musiquinhas infantis. Como a gente pode criar uma música assim? Antes de eu te contar como que você pode criar um projeto desse aí, de música infantil, com letro, tudo, utilizando inteligência artificial, vou te mostrar aqui um clipzinho que eu fiz correndo aqui com essas ferramentas, para você ver que é possível você criar isso aí, beleza? Solta aí, DJ. Vamos voar, no arco-íris brincar, entre nuvens dançar, alegria encontrar, a aventura no céu, tão alto a voar, um mundo de cores sem parar de sonhar. Vamos voar, no arco-íris gigante, onde a diversão parece, com unicórnios mágicos e pássaros a cantar. Vamos embarcar, nessa jornada sem parar. Vamos voar, no arco-íris brincar, entre nuvens dançar, alegria encontrar. Beleza, você viu que legal, né, que deu para fazer aí um vídeo praticamente infantil, utilizando todas essas ferramentas que vou mostrar para você a seguir. Se você é novo nesse mundo, não sabe como que funciona nada disso, quer criar aí um canal no YouTube, quer ganhar dinheiro com isso, tem um passo a passo completo no treinamento por lugar que está aqui embaixo, beleza? Eu sempre deixo aqui na descrição para você aprender do zero aí como criar os seus canais, como monetizar, todas as estratégias que funcionam hoje em dia para você aplicar. E tem também a ferramenta de inteligência artificial, like points, repleta de recursos para te ajudar aí na sua jornada no YouTube, beleza? Passa aí para você conhecer. Eu vim aqui, a primeira coisa que você precisa, né, é criar uma letra de música, né? Eu simplesmente vim na inteligência artificial chat GPT e pedi para ele criar uma letra de música infantil, estilo as músicas que estão no YouTube. Beleza, ele criou uma música aqui, eu não dei um tema para ele, ele criou um tema aleatório aqui. O nome da música seria Aventuras no Arco-íris e ele criou essa música para mim. Refrão, estrofe, refrão, se você quiser, se você poderia fazer a segunda parte da música, dá para fazer uma música completa aqui, beleza? Depois que eu criei a letra da música, eu precisei criar a música. E para fazer isso, eu utilizei um site chamado Tuno.ai, esse aqui, ó. Esse site gratuito aqui, você tem uma cota diária para usar nele, vou clicar aqui em fazer uma música. Depois que você clicar em Create, ele pede para você fazer login. E aqui você tem a opção de pedir para ele criar uma música para você. Você pede em inglês, ele faz em inglês, você pede em português, ele faz em português. Faça uma música, sei lá, no estilo galinha pitadinha, ele vai criar algo para você. Se você quiser a letra em si, você coloca aqui, ó, Custom Mode. Aqui você coloca a letra de música. A gente criou a letra aqui, então eu coloquei a letra de música aqui. Ele criou essas duas versões para mim. Vou dar um play para você vir na primeira. Essa foi a que eu fiz a apresentação e tem essa de baixo. Voar, o arco-íris brincar, entre nuvens dançar, alegria encontrar, aventura... Ele criou a música com a letra, com o vocal e tal, o estilo que você pede para ele. Você pode pedir qual estilo você quer, qual o título da música e qual é a letra da música. Ele vai criar para você aqui. Eu te dou 40 créditos aqui, eu acho que semanais. E você pode criar várias músicas gratuitas com isso. Aí, depois de um tempo, elas se renovam, beleza? É só escrever o pronto que ele cria para você aqui. Feito isso, você pode clicar aqui do lado e baixar a música. Fazer download aqui do áudio apenas. Não precisa do vídeo. O vídeo, na verdade, é uma foto com a letra da música só. Então, não faz sentido. Pode baixar só a música, que aí você pode fazer uma montagem depois. Feito isso, você precisaria do quê? De imagens para simbolizar essa musiquinha aqui, né? Essas imagens, eu pedi para o próprio, aqui no próprio GPT aqui, para ele criar para minhas imagens. Ele falou aqui, infelizmente, não posso, não sei o quê. E mesmo assim, ele criou. Aí, eu peguei essa primeira aqui e falei para ele, me dei mais modelos de imagens para ilustrar essas músicas aí. E me deu vários prompts. Eu traduzi isso para o inglês e utilizei um site chamado Leonardo AI. O Leonardo AI é esse site aqui, é gratuito também. Você vem aqui em Create, no Leonardo AI, e pede para ele criar imagens. Você pode colocar em português ou em inglês, que ele gera para você as imagens de acordo com os prompts de comando. E os prompts que eu usei aqui, nessa parte, foi os prompts que o próprio chat de EPT me gerou. Ele gerou essas imagens coloridinhas que você viu, provavelmente, aí, no clipezinho que eu mostrei para você. O legal do Leonardo é que ele também tem um botãozinho aqui, ó, que você coloca gerar movimento ao vídeo. Generate um último vídeo, tá vendo? Qualquer foto, né, ele gera um vídeo em movimento a partir da foto. Porém, no plano gratuito, você tem, acho que 140 créditos iniciais. Se você usar isso duas, três vezes, vai acabar os seus créditos. Aí, eu usei um segundo recurso para suprir isso aí. Eu criei as imagens aqui, porque ele cria de forma melhor. E trouxe para outra ferramenta que eu já falei dela aqui no canal também. Deixa eu só achar ela aqui, que eu abriu um milhão de coisas. Essa aqui, ó, PicaLabs. É uma ferramenta que você faz o cadastro no site PicaLabs, depois você vai para o Discord. No Discord, você acopla ela aqui no Discord, né, você entra na comunidade dela. Aí, você pode criar as coisas aqui. Nesse botãozinho mais, usar o aplicativo, você coloca a Animate. E aqui no Animate, você vem aqui e coloca uma foto. As fotos que eu coloquei, lógico, foram as fotos que eu gerei no Leonardo aí. Só clicar ali, depois dá Enter e ela vai gerar para você. Eu vim aqui nas notificações, aqui estavam as fotos que ele gerou para mim com vídeos, né. Eu fui colocando foto por foto lá. Gerou aqui movimento nas fotos, tá bom? Então, com isso, eu tive todos esses itens que você viu para fazer a animação. E para fazer a edição, eu usei o software CapCut. Como alguns dos elementos que eu tinha usado são muito repetitivos, né, são curtos os vídeos, eu usei mesclagem, né, coloquei um acima do outro, usei zoom e usei também efeitos. Esses efeitos aqui que dão esses entradas e saídas da foto aí que você está vendo, para dar uma animada no vídeo e ficar diferenciado. Eu também usei transições aqui, beleza? Então, eu usei, eu criei esse clipezinho aí com inteligência artificial, 100% com inteligência artificial. O que que acontece? Com essas ferramentas aí, você pode criar vídeos semanalmente. Você vai ter os créditos sempre renovados, porque eles se renovam, né, você não precisa fazer tudo num dia só. Que seja um vídeo por semana, um vídeo seu que viralizar o seu canal cresce, porque você tem uma música original, um vídeo original, tudo completo aí no mundo de canal infantil, baseando-se em ferramentas de inteligência artificial. A chance de você crescer com um canal assim só bem grande, desde que você continue postando vídeo, beleza? Eu espero que o seu primeiro vídeo vai viralizar, porque tem muita concorrência já no YouTube, né, muito canal infantil. E música, não tem tanta música original assim, né, mas apesar que hoje em dia a gente sabe que o YouTube já sabe o que que é inteligência artificial, o que que não é inteligência artificial, mas acredito que na área de música ainda não tem algo tão refinado assim. Tá mais uma ferramenta boa igual essa que eu mostrei pra você, que cria letra, cria no ritmo que você quer. Se você quiser fazer uma música no ritmo de rap, ela faz no ritmo de axé, ela faz de dance, de rock anos 80, tudo que. Você pedir, ela cria no ritmo pra você. Só que ali você pediu no estilo infantil, né? Inclusive, eu não falei isso, mas aqui no final aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a Sun, no ponto aí. Aqui, ó, aqui na hora que você coloca a letra, tá vendo? Eu coloquei certinho em português aqui, ele pede o estilo da música. Eu coloquei infantil música, tá vendo? Se eu tivesse colocado rock, teria feito isso aqui no rock. Se eu tivesse colocado pop, ele teria feito no pop. Então eu fiz alguns testes aqui, criei algumas músicas que eu aprendi a usar e consegui fazer esse vídeo aí. Como você viu, o mundo de músicas infantis é um dos que tem muitas visualizações que as crianças acabam assistindo mais de uma vez o vídeo e suas chances de viralizar assim são bem grandes, beleza? Fica aí a dica desse vídeo. Espero ter ajudado. Os links que eu falei estão aqui embaixo e aqui na tela tem mais vídeos sobre YouTube e marketing digital. Valeu, até o próximo vídeo.